E aí galera, na brincadeira de hoje, você terá que tentar encontrar o emoji que for solicitado. Vamos começar? Encontre o emoji em 30 segundos. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal Jogos com Emojis. Clique aqui no cartão, se inscreva e divirta-se com os jogos. Vamos começar? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários. E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe. É só escrever o nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Vamos começar? Encontre o emoji que não se repete. E aí Encontre o emoji que não se repete. Encontre o emoji diferente. Encontre o emoji que não se repete. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Encontre o nome dos dois animais. Qual é a bandeira da Dinamarca? Qual é a bandeira da Tunísia? Encontre dois emojis diferentes. Tchau! 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 Encontre o nome de duas frutas. Tchau! 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 Qual é esta profissão? 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 Clique no botão compartilhar e envie este vídeo para o seu melhor amigo ou amiga se divertir. E o meu salve de hoje vai para... Tchau! 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 Tchau!